Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salto Paranói, hoje trazendo pra vocês mais um teste aí com a Gamora, né, dessa vez na Bax, eu acho que muita gente tá em dúvida se vale a pena investir nessa personagem, né, além de fazer chefes mundiais, como vocês viram no meu último vídeo aí dela, se também ela serve pra o dia pelo menos de velocidade vilão, né, tem a outra possibilidade que seria o de vilão feminino, mas a gente também vai testar aqui hoje e saber se ela vai valer a pena para ambos os modos, né, quer dizer, ambos os dias, então já peço pra você aí deixar aquele likeoso, se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, faço lives de segunda a sexta-feira às 22h e quase todos os dias tem vídeos novos, nos fins de semana também, às vezes faço lives, só não sei bem o horário porque depende da flexibilidade do dia, né, mas vem fazer parte dessa família aí e vamos lá, né, primeiramente eu vou fazer aqui um teste padrão comparativo, né, pra ver se ela tira mesmo o time Mercenário e Coves, eu sei que algumas pessoas podem estar usando outros times, né, talvez só o Coves ou talvez só o Mercenário, mas esse é o time que a grande maioria que eu acho que seja focado em Bax tem usado, né, o Mercenário e o Coves, então ambos os meus aí estão bem equipados, né, ó, bastante benção de Odin, né, ó, ó lá, ó, é, eita, vou mostrar aqui, ó, tem bastante benção de Odin, né, duplo físico, tá de fúria, traje mítico, set de isofull, né, é, agora o Coves, Coves tá aí, mesmo nível, ó, tá vendo, faltou, é, amplificar alguns urus, mas, pelo menos uns de benção, ó, ó lá, tem um padrão, hein, né, 4 benção de duplo físico, então, nível dele tá altíssimo, mesma coisa, ó, set de isofull, né, traje upado, lembrando, é um nativo, né, um traje que é um pouquinho mais caro, mas tá de um nível bem, e a Gamora, cara, tá longe disso, né, ó, mal equipei ela ainda, ó, tem benção de 5 estrelas aí, quer dizer, uru 5 estrelas e uma benção que eu tinha aí de chefe mundial, é, nada demais, eu não tenho nenhum de dano físico mais aqui no inventário, é, fora isso, ainda tem o artefato dela aqui, não tem o artefato dela, ela faria uma diferença boa, mas eu consegui colocar um fúria e o pau traje, tá, então esse aí é o nível que tá a personagem, então vamos fazer primeiramente o trio padrão, né, que eu creio que a grande maioria tá usando, não só no mês de silêncio, como de paralisia e também de queimadura, tá, tem a possibilidade da gente usar, talvez, a gata negra, né, se você tiver aí a gata negra com traje de natal, eu vou fazer também aqui mais uma partida com ela, mas primeiramente vou começar por essa aqui que eu acho que é o grande padrão da galera, é bom começar aqui com covos, tá, pra bater o cooldown certinho na hora da troca, deixa eu ligar o áudio do jogo, né, pra ficar legal, tá pegando? Eu acho que não tá nem pegando o áudio, mas vamos lá. Droga, faltou a três ali, mas tudo bem. E agora tá na hora do mercenário. E agora tá na hora do mercenário. Aqui já tem que mudar logo pro mercenário, senão não vai dar tempo ele voltar pra cancelar, hein. Quer dizer, tem que mudar logo pro covos. Eita, foi pro meio, ó, porcaria. Cara, deixa eu ver esse, esse áudio do jogo aqui. Volta aqui. Cara, eu acho que no meio de silêncio tem que começar com o mercenário, eu que confundi. Que não covos. Tava acostumado com o meio de queimadura, eu acho. Bora. É isso mesmo. Por isso que não deu certinho. Por isso que não deu certinho. Fora. Vamos lá. Vamos lá. Me impediu de voltar, de ver o seu sorriso outra vez, que hoje estou aqui. Agora tem que ser rápido nessa troca, né? Poucos segundos que ele tem aí. O cara, acho que não dá tempo. É melhor manter o covos. Vai cancelar não. Tareia, ó. Vacilo. Dora. Eu não sinto em sozinha. E ao ver que tudo passa, o que sinto não morre. E é tão real quanto a primeira vez. Antes seria uma diferença gritante, não. Porque a minha média geralmente é aquela que está ali, inclusive. No máximo 9 milhões. No máximo. Né? Mas... Por conta desse erro aí, foi pro Belaléu, né? Foi pro saco. Vamos agora testar a Gamora, né? Vamos ver a Gamora. Cara, a Gamora, vou começar também sem usar a Gata Negra, né? Porque é pra tirar vantagens aí. É, vamos botar o time aqui. Cadê ela? Vamos lá, Gata Negra. Vamos ver quem seria um apoio aqui. Velocidade, vilão. Será que tem algum? Vamos botar um que cumpre a tabela. Tacovos. O mercenário. Deixa assim, né? Fazer um comparativo primeiro sem Gata Negra. Droga, errei. Já errei a rotação. Que droga. E desnize na segunda mensagem né? Josie Streetológico. Me a gente entra cantando. E desnize. E desnize. E desnize. E desnize. Espera. E desnize. Che Gueuxan. Eu sei que o melhor pra mim é longe de você E fica a miser que não vai me entender Leve meus passos pra longe daqui, talvez Droga, fez no cancele, hein? Ah tá, deu tempo Não custa tentar, tentar não lembrar de mim Vai ser melhor assim Não dá pra ficar Se continuar assim eu vou fugir Cancela Ah não Droga cara O silêncio dela é uma passiva, né? Aí complicou ali Vou começar pela 3 aí pra evitar que perca o cancelamento Isso aqui não faz diferença não Jogando 6, 3 ou 3, 6 dá quase a mesma coisa Esse é a 1 Não sinto dor Não sinto dor Não sinto dor Nenhum Mas não vou te ajudar Vou distanciar Não quero lembrar de ti Pra não me machucar Não custa tentar Tentar não lembrar de mim Vai ser melhor assim Não dá pra ficar Se continuar assim eu vou fugir Não dá pra ficar Joga Se jogasse ali ia dar errado Ia cancelar Perdi muito dano aí, hein? Seu lugar Não te ver me faz sentir Sem palavras pra falar Sei que não vai repetir Desistir não vai mudar Mudarei o meu sorriso Só pra não te ver chorar Então vai cancelar de novo Essa passiva é complicada, viu? Ah, cancelou O que me faz pensar O que me faz pensar Em você É que nunca consegui Eu nunca conheci você Mas hoje estou aqui Dividindo pra ficar Dividindo pra ficar Sei que fui escolhido Pra fazer você mudar Ó Fez aí uma pontuação Praticamente semelhante, né? Na verdade Esses 9 milhões Foi com ela Mas com a liderança Da gata negra, né? A liderança da gata negra Dá uma diferença enorme Pra ela, né? Tá com o baixo já Então Entre covos e mercenário Um também A liderança da gata negra Eu não fiz ainda Deixa eu botar de novo Fazer uma com a gata negra Agora Cara Tem que testar Várias e várias vezes, né? Eu gosto de fazer assim Na hora Porque Eu quero que vocês vejam Que pode conter erros Né? Pegar um vídeo editado Vocês vão Talvez ficar meio Duvidoso aí, né? Eu escolhi uma partida perfeita Eu prefiro que vocês vejam Tipo uma gameplay Pra vocês entenderem Que a mecânica Depende um pouco da partida E vocês tem que contar Com os erros, né? Agora, claro Tô tentando fazer A melhor partida possível Agora De gata, né? Eu vou tentar esquecer Daquele dia Que você Me fez sentir mal Com meu coração Mas hoje Posso tentar Tentar falar Só pra você Que o meu caminho Faz uma diferença Faz uma diferença, hein? Eu vou tentar esquecer Daquele dia Que você Me fez sentir mal Com meu coração Agora carrega 3 Droga, velho Se sincronizou Tá ligado, velho? Vindo que eu fiz ali 3, 6 Tá ligado? Também A diferença é mínima O negócio é Cortar rápido A 3 Quando você Usar a 6 primeiro Que aí conta como O proc pegando na 5 Tá pro meio Isso Ó Agora Pô Certinho A partida tá melhor, hein? Ela foi pro meio Na hora certa E aí E aí oi aí, ó durou bastante, né? claro, com os errinhos e outros, né? fez aí seus praticamente nove milhões né? agora vamos sei lá escenar e covos com a liderança da gata, né? é isso, o que seria bom testar? tem capa bater tá sujo vamos botar o mercenário e aí e aí e aí Eu errei Assim Assim Ah, vamos lá Garoto Povos Até agora poucos erros, hein Vou dar o batendo direitinho Ativou, né? É verdade, cara Agora logo que vai ter que voltar pro Povos Bora, 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 bora Tchau, tchau Olha o trampo, né? Praticamente um time semelhante, né? Ali usando dois personagens transferidos com alto dano E não chegou, tá ligado? Esses 9 milhões eu lembrei Foi uma partida com ela Inclusive mandei o print pra o André Eu fiz, na verdade, né? E vilão Feminino Sendo que Seria o que? Seria a Gata Negra Gata Negra A Gamora Gata Negra Gamora E A Mística Mas assim Ela não chegou nem perto, né? Se ela tivesse chegado nos 10 milhões aí Eu até tentaria Não, não seria esse time Seria Gata Negra Mística E Midnight Né? Porque teria passivo aí Mas assim Eu fiz Ela passou aí Até um Ela Até Eu vi que tava no ritmo bom Comecei a errar Mas daria uns 9 Alguma coisa Então como a A Super Gigante Dela aí Solo Ela faz mais de 10 milhões Nem adianta eu tentar comparar, né? Eu vi que não tá no nível de uma Super Gigante Na Rocha Mas aqui Pela maioria de velocidade Vilão Eu senti que É uma boa opção Por quê? Porque aqui você economiza Um CTP E um personagem, né? Se eu tirar tudo que tá lá no Covas E jogar nela aqui Ela já vai ter um desempenho superior Vai ganhar uns 300 400 K Aí Né? Então eu já limo um personagem É... Ela tem paralisia Tem silêncio como passiva E quem tiver o traje da gata negra Já sabe, né? No mês de... Qualquer mês, na verdade Vocês diminuem Em 80% aí A vantagem do alvo Então Vocês já viram alguns vídeos aí Eu acho que eu tenho um vídeo mostrando isso Que Cancelamento Nem é necessário Se você usar A gata negra no time Atacando Dando qualquer golpe no início, né? É qualquer golpe que você usar Da gata negra No início, né? Então essa passiva É útil No mês de queimadura Que ela não tem aí Nenhum Debuff Das fraquezas da féria Então vai ser É... Praticamente Nulo O uso do mercenário Já que é ele Que tem a queimadura O covos e o mercenário Eles tem paralisia Ambos Mas um tem silêncio Que é o covos E o mercenário Tem queimadura Então por isso É essa questão De alternar entre os dois Nos três meses Eu acho Do meu ponto de vista Que esse personagem aqui A Gamora É mais útil Porque ela vai servir Para os três meses E você não precisa Upar no talo Dois personagens Então é uma economia Posso ser até que Mercenário e covos Com mais up Com uma partida melhor Pontue aí Sei lá 100k 200k A mais Dependendo da partida Não sei Né? Se alguém souber jogar Um pouco melhor Do que eu Né? Mas Do meu ponto de vista A Gamora É muito mais É... Econômico Saca? É uma personagem free É... É mais fácil de jogar Inclusive Né? O cooldown das escritos São muito mais É... Bacanas Né? Tem muito mais Uma constância Ela tem liderança Própria Caso você não tenha A Gata Negra Ela não... Não tem assim Não vai fazer Uma enorme diferença Só que se você Não tiver o traje Da Gata Negra Você vai precisar Do Mercenário Ou outro personagem Que tem a queimadura Feito a Mística A Mística Ela tem queimadura Na 3 É um pouquinho difícil Cancelar É... Mas dá pra você Cancelar com ela Então Se você quer ter aí Uma economia Do meu ponto de vista Essa aqui É... É bem mais útil Tá? Comparando-se Ao Mercenário E ao Cobos Né? Mas o Mercenário Ainda tem uma certa utilidade Pra mim Porque eu uso ele aqui Na Batalha de Esquadrões Na Batalha de Esquadrões É... Ele é o atual Meta Da minha conta E aqui, ó... Eu uso ele Junto com o Óculos Infelizmente A Gamora não entra aqui Porque ela não é humana Né? Ela é alienista Então, infelizmente Dá pra ser utilizada aqui E é isso, né? Pra fechar o vídeo É dizer que ela é sim A nova meta Ela não fez uma diferença Gritante Mas ela vai trazer Um benefício Da economia Nas contas Da maioria Das pessoas Que eu conheço Aí Tá em dúvida Né? Não quer manter Talvez aí tenha Uma limitação De quantidade De equipamento Personalizado Né? Já que Pra você ter Um ótimo desempenho Tem que ter Dois personagens Bem upados Eu creio Que eu vou Desmontar O Corvus Tirar tudo Que tem dele Jogar na Gamora E vou manter O do Mercenário Por conta da BR Mas a vontade Era também Tirar tudo dele E jogar Dividir entre Gamora E Rei do Crime Mas por enquanto Não vou fazer isso Né? Eu espero aí A... A promoção De remoção Né? De Lir e Urus Que acontece no final do mês Não vou fazer isso Agora Mas fica aí Pra mim Pra vocês aí É... O meu conselho Né? Se vocês quiserem Economizar a Gamora É sim A Metabaxe atual Tamo junto Comenta aí O que vocês acharam Do vídeo E se puder Compartilha com aquele Seu amigo Que tá em dúvida Se compra esse traje Ou não Já mostra ele aí Vale muito a pena Né? Eu já fiz um pequeno review No primeiro vídeo De chefs Então dá um chega lá Eu mostro como é que tá A personagem Fala um pouco Das skills E... Pra não perder E fazer esse vídeo Ficar mais longo Eu não fiz aqui nesse Tamo junto Até a próxima Fui! Tchau! 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 Tchau!